Planejamento, eis o mistério, que não é mistério nenhum para muita gente, para você economizar e dar mais valor no seu dinheiro. Esta aqui é uma agenda que eu anoto cuidadosamente quando começa o ano, o nome das pessoas que eu tenho que dar presentes de Natal com a característica da pessoa e com o presente que eu pretendo dar. E ao adquirir esses presentes, quando tem uma promoção, alguma coisa com valor menor, eu guardo em algum lugar e não espero para comprar próximo ao Natal. Com isso, eu já anotei e fiz ali o meu meio de campo em matemática. Eu consigo economizar às vezes 50%. Portanto, você, olho no olho. Se você não fez isso ainda, dá tempo. É agora. Não espere para comprar próximo ao Natal, porque você vai definitivamente gastar mais. Tudo se trata de planejamento. Faça isso com antecedência para tudo. viagens. O que você for fazer antecipadamente, você economiza.